Antes do gatão e do ratão, deixa eu explicar a questão dos cartões, que não é tão simples como a gente imaginava, que é só quem tem mais cartão perde e tal. Quando tem esse empate que poderia ter no grupo da Argentina, com México, Arábia Saudita e tal, entra em campo, Trajano, o chamado histórico de fair play. Beleza, hein? Nele, a FIFA estabelece uma pontuação, levando em conta os cartões vermelhos e amarelos distribuídos para os times. Nesse caso, os pontos são perdidos a cada advertência. Então, um cartão amarelo tira um ponto da seleção. O vermelho, depois de dois amarelos, tira dois pontos. O vermelho direto, quatro pontos. É isso aí que a gente... Entendeu? Era o... No caso da Polônia e do México, eles chegaram em determinado momento, no histórico de fair play deles, era menos cinco pontos para um, para a Polônia, contra menos sete dos mexicanos. Depois, tudo isso foi resolvido porque o México tomou um gol e aí foi pelo saldo de gols. Mas, entendeu? Não é tão simples assim, façam as contas. Esse é o negócio que funciona. Eu vou me organizar para entender bem. Então, organize e trajei. Aliás, eu proponho que todo mundo tiver a escalação de time, você dá a escalação, titular, reserva... E o histórico de fair play. E o histórico de fair play. Já do time. É bonito, olha o histórico de fair play. Exatamente.